Corpo ereto, coluna alinhada, as pernas cruzadas em um assento firme, inspirando e expirando com calma. A energia flui por todo o corpo, junto com a respiração. A mente se concentra junto com a energia que flui e com a experiência do corpo. A medida que a mente se concentra, ela perde o referencial de tempo. A mente opera num espaço que não é uma localização física e nem tem um tempo definido. Os diferentes estados mentais e emoções se reduzem e as imagens oníricas surgem e cessam. O mundo dos objetos, ainda que possa ser acessado pelos sentidos, se torna oco, sem qualquer capacidade de acionamento das emoções ou de sequências de pensamento. O corpo segue sem tensão. O rosto sem tensão. A energia flui calma por dentro do corpo, produzindo uma sensação de felicidade e plenitude. Há uma experiência de que esse é o lugar verdadeiro. Esse é o lugar final. Esse é o lugar além das atribulações e do tempo. Daqui eu não levanto mais. Que mundo misterioso e extraordinário é esse? Que lugar é esse? Então os olhos se abrem. E nós olhamos o entorno. Olhamos com atenção o entorno. Ouvimos os sons. Vemos em que lugar é esse onde nós estamos. É muito extraordinário. Nós estamos na superfície externa de um planeta. na superfície externa, acima de nós e ao nosso redor. Nada nos separa do universo infinito, misterioso, que não conseguimos entender e nem entender sua origem, seu fim, seu destino. Sentados nessa camada externa, nós temos uma sensação de segurança porque há uma cor azul e nuvens acima de nós. nós estamos totalmente expostos a tudo que ocorre no universo infinito em todas as direções. Nós vagueamos aparentemente sem rumo, sem passado, sem futuro. Nós somos seres autossurgidos em planetas autossurgidos que circundam em estrelas autossurgidas. Somos completamente frágiles. Nós estamos em transformação incessante. Que espantoso. Ainda assim, nós somos regidos por leis. A gravitação, a eletricidade, o magnetismo, a mecânica, o movimento circular. Misteriosamente, as leis de atração são regidas por 1 sobre R2. Nós estamos regidos pela química, pela alquimia, pela física quântica. Nós nos defrontamos com efeito fotoelétrico, com as forças nucleares, com reações nucleares, partículas elementares, relatividade, onda partícula, matéria e energia, leis, leis, leis em todas as direções, regendo ou aparentemente regendo tudo o que nós fazemos. Que mundo misterioso e extraordinário é esse? Como é isso que surge desse modo, se mantém desse modo, regido por leis? De onde surge isso tudo? E aí o fato mais espantoso, incrível. Essas mesmas leis, elas são perecíveis. Elas mudam. Os próprios cientistas contemplando o mundo encontram as leis. Passa o tempo, os outros cientistas que sucedem retificam essas leis. Eles descobrem que essas leis não são assim. As leis não são verdadeiras por si mesmas. Elas dependem dos pressupostos que a mente opera quando contempla o universo e procura pelas próprias leis que o regem. É muito espantoso. Isso significa que o mundo externo, com todas as suas leis, é inseparável do mundo interno, daquele que contempla o que há ao redor. Nós dizemos que o sol se levanta a leste, se põe a oeste. Mas o sol não se levanta e não se põe. Mas nós vemos o sol se levantar e se pôr. Portanto, mesmo o fato de que o sol se levanta e se põe a cada dia, depende dos pressupostos e da posição da nossa mente. Que espantoso. Que mundo é esse? Niels Bohr, Prêmio Nobel de Física. Schrodinger, Jurek, Einstein, Wittgenstein. Sim, Wittgenstein. Esse é um nome super importante. Wittgenstein, ele traz o mundo interno. Ele coloca o mundo interno como um dos elementos a ser contemplado junto com tudo que nós olhamos como se fosse estelo. Que mundo misterioso. Que mundo extraordinário é esse? Wittgenstein nos diz, O mundo é tudo que é o caso. O mundo, aquilo que nós vemos como o mundo, é o que nos ocorre como sendo o mundo. O mundo é tudo que é o caso. O que nos ocorre sendo o mundo, aquilo é o nosso mundo. O mundo é dependente do espaço de possibilidades. Eu sou o meu mundo. Quando nós olhamos o mundo, o mundo brota junto conosco. O mundo é descrição de nós mesmos. Isso é Wittgenstein. Aí vem a pergunta, mas o outro, ele existe em si mesmo? O outro é uma construção minha ou uma construção dele? Eu posso me construir? Eu sou eu ou eu sou o que o outro vê de mim? Eu me relaciono com o outro segundo os olhos dele? Ou eu me relaciono com o outro segundo o que eu vejo que seja o outro? Como que se dão essas relações? Então, o mundo não é simples. O mundo, de fato, ele é misterioso, ele é extraordinário, ele é profundo. O mundo externo e o mundo externo, eles são inseparáveis. O mundo, o meu mundo, é totalmente inseparável de mim. Quando eu descrevo o mundo, eu descrevo a mim mesmo. Mas, que espantoso, isso poderia resolver a questão. Ou seja, o mundo e eu somos isso que está aqui. Mas, na medida em que eu mudo internamente, o meu mundo muda. Isso é muito espantoso. O mundo externo muda. E também, aquilo que passou muda. O passado muda. As coisas que eu via e me produziam alegria, me produziam tristeza, me faziam chorar, elas deixam agora de produzir a dor, de produzir o sofrimento. Aquilo que era dor e sofrimento, pode se tornar outro conteúdo, eventualmente até mesmo felicidade. O passado muda. O presente muda de acordo com os nossos olhos. Nós mudamos os olhos, mudamos o mundo interno, o presente muda. O futuro muda constantemente. O futuro se torna passado antes de se tornar presente. Nós temos muitos futuros já passados e abandonados, antes deles se tornarem presentes. Se tornarem um presente. Assim vem a questão. Os mundos flutuam e eu flutuo. Na medida em que eu flutuo, eu sou o que mesmo? Qual das flutuações e das aparências eu sou? Então, mergulhada em meditação, a mente que vê dentro, a mente que vê todas essas passagens de múltiplas mentes e visões, essa mesma mente olha para si mesma. Ela olha para a própria mente que olhava as aparências em mundos externos e internos. Então, quando eu descrevo que muitos mundos passam, muitas imagens internas passam, uma mente está olhando isso, uma mente vê isso. Que mente é essa? Quando eu olho para ela, o que eu vejo? Aí o mundo segue ampliando o seu mistério, a sua profundidade. Essa mente que olha as aparências internas e os mundos internos, quando eu olho para ela, eu vejo que ela não tem rosto, ela não tem tempo e não tem espaço. Ela é apenas olhos muito abertos, muito amplos. E ela tem liberdade diante do que Wittgenstein diz que é o espaço de possibilidades. Ela não olha segundo espaço de possibilidades, ela olha aberta, de modo primordial. Ela olha o quê? Ela olha a si mesma, ela olha o que ela mesmo vê. A mente é autoconsciente, a mente é consciente dela mesma. Como não seria? Como que a mente pode ocultar-se de si mesma? Então a mente vê a mente. Isso é crucial, isso é a sabedoria mais profunda, sabedoria da autoconsciência da mente em relação a si mesma. Essa é a mente que cura a loucura do engano e das flutuações. Ela vê o que ela faz. Sem tempo, sem lugar, sem nome, sem forma ou condicionantes. Sem estrutura, sem sabedoria, sem vida e morte, sem construção ou dissolução. Assim é essa mente. Ela não tem característica. Ela é algo aberto. Ela vê sem os olhos. Ela vê sem os ouvidos. Ela simplesmente vê. Porque ela vê a si mesma. Ela vê o que ela faz, o que ela constrói. Mas ela está incessantemente presente. Ela está incessantemente disponível. Nesse lugar de liberdade, nós construímos os mundos. E esse lugar de lucidez, ele mesmo não é construído. Ele não muda. Ele não se altera. Ele apenas vê o que a mente produz como mundos e como identidades e como o futuro. A lucidez é a face dessa mente. A lucidez, portanto, é a face da nossa característica mais profunda. Se nós procurarmos dentro de nós o que há de mais profundo, nós vamos encontrar essa lucidez. Que é de onde brotam os estados particulares, que flutuam em todas as direções, inseparáveis dos mundos que surgem. Que mundo misterioso, extraordinário é esse? Nós precisamos seguir essa jornada extraordinária de olhar para dentro e olhar para fora, nos defrontando com esse mistério e com esse aspecto que vai além da vida e da morte, além dos surgimentos e desaparecimentos. A vida é para ser vivida. A vida é para ser vivida. O universo. A vida é para ser vivida. A vida é para ser vivida.